Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito bom dia. Vamos dar início, então, à nossa aula. Essa aqui é a segunda aula do contrato de compra e venda. Só para fazer uma nota com vocês, eu conversei com o professor Satiro após aquele episódio que ele não pôde estar conosco aqui na aula. Eu vou tentar reagendar com ele uma aula para o nosso debate de direito civil e direito empresarial, mas as questões familiares dele estão sendo equacionadas. Então, eu acredito que a gente consiga um pouco mais para frente antes de concluir do mês de novembro, que é o nosso último mês de aula, fazermos esse debate com o professor Satiro. Se ele não puder, eu vou tentar também conversar com a professora Paula Fordione, como vocês sabem, são meus dois grandes amigos no comercial. Dito isto, antes de eu prosseguir para o tema da falta de legitimação na compra e venda e trabalhar o artigo 496, eu queria trabalhar com os senhores um último artigo nesses efeitos normais, nesses efeitos naturais da compra e venda. E esse último artigo que eu queria trabalhar com vocês, é esse aqui, é o artigo 503 do Código Civil. O artigo 503 do Código Civil, ele vai dizer que, nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. O que significa aqui? Que se eu tiver num contrato, e esse é o exemplo que eu dou aqui no meu livro de contratos, a venda de um porco e de uma vaca, o porco eu vou bater e comer a carne, a vaca eu vou aproveitar para a procriação e tirar o leite. O fato de eu ter um defeito oculto no porco não implica a rejeição da vaca e vice-versa. Porque, no fundo, apesar de as coisas serem vendidas conjuntamente, não há entre elas uma relação de interdependência, de necessariedade, em que uma coisa existe em função da outra. A vaca e o porco têm situações autônomas, inclusive com relação à minha vontade e à minha necessidade de obtê-las. Por isso que esse artigo deve ser lido, e aqui eu tenho as lições de Otto Souza Lima, em que ele fala assim, em se tratando de venda, em que não há um laço de união entre as coisas vendidas, a venda será singular. E esta venda singular, Otto Souza Lima diz, aplica-se a regra pela qual o vício de uma não atinge a outra. Aliás, Otto Souza Lima foi um professor titular aqui da nossa escola, do Largo São Francisco, que tem uma tese de titularidade sobre vício oculto, que foi a base do meu próprio trabalho de mestrado. Então, nessas vendas singulares, o vício de uma não altera a relação com a outra coisa. É uma máxima, é o princípio da conservação dos negócios jurídicos, pela qual utile per inutile non viciator. que eu já ando falando disso para vocês, há várias aulas, e mencionei, inclusive, essa máxima na aula do professor Tartucci. Agora, se eu tiver uma venda coletiva, em que interessam todos os bens vendidos, todas as coisas vendidas conjuntamente, em que uma não serve sem a outra, aí nós estamos diante de uma situação que não se aplica o 503, e o vício de uma pode implicar, sim, o desfazimento, a redibição da compra e venda como um todo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu comprar uma vaca e um boi para reprodução, em que não me interessa um sem o outro, não me interessa outro sem um, há um liame nessa compra e venda, aliás, a venda da ele é chamada de venda coletiva, em que me interessam ou todos ou nenhuns dos objetos. E nessa hipótese, em que me interessam todos ou nenhuns, eu estou diante de uma venda coletiva em que o vício de um contamina a venda como um todo, e a redibição do todo é possível. Só para falar uma coisa para vocês. Quando eu vendo um par de sapatos, esse exemplo não serve, porque o par é uma coisa só. Eu não tenho uma venda de duas coisas. Eu não tenho uma venda de dois pés de sapato. Tenho a venda de um par. Então, evidentemente, se o pé esquerdo vier com defeito, a possibilidade de devolver o pé direito não é porque eu comprei duas coisas. Porque um par de sapatos é uma coisa única, tá certo? Aliás, a gente chama calças. A gente usa calças, não a calça, porque são duas. De qualquer maneira, nessas hipóteses em que eu tenho uma única coisa, ainda que formada por dois objetos, eu não aplico também o 503. Portanto, o 503 se aplica às chamadas vendas singulares e não às chamadas vendas coletivas. Essa é a ideia do útil e perinútil no contrato de compra e venda. Agora sim, chegamos no artigo que talvez seja o artigo que eu mais goste da qualificação, é o artigo que eu mais jamais refleti sobre, jamais não, mais refleti sobre ele na minha vida, porque eu acho um artigo absolutamente encantador, que é o artigo 496 do Código Civil. Então, anotem aí que nós vamos começar agora. Deixa eu só lançar ele aqui na tela. Nós vamos agora, então, iniciar a chamada falta de legitimação para celebração da compra e venda. Artigo 496, depois o artigo 497 e depois o artigo 504. Então, vamos começar pelo 496. É anulável a venda de ascendente a descendente salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for de separação obrigatória. O problema desta aula é que esta aula exige uma compreensão de direito das sucessões. Portanto, eu vou bem devagar para que os senhores entendam o que acontece aqui. Deixa eu explicar uma coisa para os senhores sobre a doação. Façam um parêntese mental. Se eu doar um bem para um dos meus dois filhos e eu nada disser na escritura de doação, vocês vão ver isso comigo daqui a duas aulas. Essa doação significa antecipação de legítima. Eu estou falando de doação. doação significa antecipação de legítima. Ou seja, aquele filho que recebeu o bem hoje, quando da minha morte, ele leva o bem para o meu inventário para fazer um ajuste com o irmão que nada recebeu. Para que o irmão receba a mesma coisa. E essa frase, senhores, tem uma série de consequências sucessórias. E se o bem já foi vendido, e se o bem não aparecer, mas não é agora a hora de eu ensinar isso para vocês. acreditem em mim, quando alguém faz uma doação de ascendente, de pai para filho, de mãe para filho, este bem doado vai ser colacionado, levado ao inventário para equiparar as legítimas. Essa doação é chamada doação em antecipação de legítima. Se é uma antecipação, na hora que eu morro, o bem volta para o inventário para que meu outro filho tenha finhão igual àquele que recebeu o bem em doação. Os senhores entenderam essa primeira parte? Que na doação de pai para filho existe um instituto da colação em que os bens são trazidos ao inventário, colacionados para que se igualem as legítimas. Entenderam essa primeira premissa, senhores? Se entenderam, digam sim aí no chat. Tá. A primeira premissa foi compreendida. Segunda premissa. Se o pai vende um bem para o seu filho, vende, o filho paga para o pai o valor da coisa, então eu tenho um carro que vale 15 mil, meu filho paga pelo carro 15 mil. Evidentemente que na venda esse carro não pode voltar para o inventário para igualar a legítima porque meu filho me pagou pelo carro. O meu filho me pagou pelo carro. Eu tenho o dinheiro que era do meu filho na minha conta, e o meu filho tem o meu carro. O problema então aqui na venda de ascendente para descendente é que a lei tem um medo e eu explico qual é o medo. Que a gente ao invés de vender o carro para o filho faça de conta que vendeu, finja que vendeu e no fundo eu estou fazendo uma doação e não uma venda. na verdade o que a lei quer evitar é a chamada venda simulada em que o pai finge que vendeu o filho finge que comprou mas na verdade para fugir da colação o pai doou o bem ao filho. Então reparem que o problema do dispositivo é uma forma de controlar abusos no sentido de simulações nas vendas de pai para filho. E é por isso que o artigo 496 diz que se o pai for vender para o filho é necessária a concordância dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Do cônjuge eu explico num segundo momento mas dos demais descendentes é para que os filhos na verdade com a sua anuência fiscalizem o ato para que o ato não seja simulado. A lei dá um poder aos demais filhos e eu estou falando só de filho daqui a pouco eu vou ampliar a conversa de eventualmente não assinarem discordarem da venda porque ela está encobrindo uma simulação. Simão então vamos lá o pai precisa de dinheiro tá o pai chega para o filho e fala assim filho quer comprar meu carro que vale 15 mil por 15 mil o filho vai mais doido e fala não pai eu vou pagar 20 pelo seu carro que vale 15 porque eu não quero que meus irmãos achem que eu estou te roubando. O pai chama os demais filhos e diz são quatro filhos o total vou vender para o João meu carro que vale 15 mil por 20 mil e os outros filhos anuem essa venda portanto é válida. Segunda questão o pai quer vender um carro que vale 20 mil 15 mil por 20 mil três filhos anuem dois filhos anuem e um filho não anuem essa venda é anulável e reparem a lei diz que ela é anulável mesmo que não haja prejuízo para o pai a lei dá um poder de veto aos demais descendentes mas peraí Simão são quatro filhos sim o João quer comprar Maria e Antônia concordam e Silvia não concorda tá como é que o pai faz para vender ele vai a juízo diz que Silvia não concorda por mero egoísmo por mero abuso de direito e o juiz autoriza esta venda porque ela é real e para o pai é uma grande vantagem ele está vendendo um carro que vale 15 por 20 até aí os senhores compreenderam que todos os descendentes precisam anuir sob pena da venda ser anulável se um deles ou mais não anuir eu preciso vai a juízo pedindo o suprimento da vontade daquele que não anuiu e o juiz vai ouvir aquele que não anuiu vai ver se ele tem ou não razão e se não tiver a ação é procedente e o juiz supre a sua vontade até aqui está tudo bem senhores tudo em ordem esse tema é ultra complicado se está tudo ok se está tudo em ordem eu posso prosseguir para a minha outra e próxima nota este prazo de anulabilidade a lei diz que ele é anulável o negócio jurídico mas não dá prazos para anulação a anulabilidade se dá no prazo geral do artigo 179 do artigo 179 que é o prazo decadencial de dois anos o artigo 179 diz que quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer prazos para se pleitear a anulação esse será de dois anos a contar da data da conclusão do ato portanto a venda de ascendente para descendente sem a concordância dos demais descendentes é anulável no prazo de dois anos prazo esse de natureza decadencial porque a tutela é desconstitutiva agora vamos lá pra uma terceira questão imaginemos que o pai imaginemos que o pai tá bom Marcelo já vamos falar dele obrigado imaginemos que o pai chega e fala assim pro filho filho eu quero te doar a minha casa tá bom papai mas se eu doar você vai ter que colacionar na hora da minha morte levar ao inventário eu não quero isso eu quero prejudicar os seus irmãos o filho fala tá bom papai então eu vi a aula do professor Simão eu percebi o seguinte pra fazer uma venda eu preciso da assinatura de todos eles e eu convenci os seus outros três irmãos assinarem a venda eles assinam a venda a venda é válida eu te transfiro o carro e você não me paga nada o filho fala tá bom papai os senhores percebam que aí esta venda de ascendente pra descendente que teve a concordância de todos os descendentes teve a concordância de todos os descendentes é uma venda simulada e se a venda é simulada o artigo que se aplica não é o 496 é o artigo 167 do código civil e em aplicando o artigo 167 do código civil a venda simulada é nula peraí Simão mas todos concordaram sim mas todos concordaram com a venda não concordaram com a doação que estava escondida que estava dissimulada então nessa hipótese que o pai finge vender e o filho finge comprar a nulidade é absoluta então os demais filhos que assinaram podem pedir a declaração de nulidade podem porque eles anuíram com uma venda e não com uma doação dissimulada e Simão qual é o prazo para se declarar a nulidade absoluta nenhum porque vocês sabem muito bem que quando há nulidade absoluta a nulidade absoluta não se convalida ou seja o tempo não tem o condão de sanar a nulidade absoluta o que é nulo hoje é nulo para todo sempre conforme diz o artigo 169 do código civil e portanto sendo nulo o negócio jurídico os outros filhos podem pleitear a nulidade só mais uma coisa aqui Simão o pai finge que vende mas doa para o filho Sim dois filhos assinaram e o terceiro não assinou Sim a venda é simulada Sim os filhos podem pleitear esse que não assinou a invalidade anulabilidade por não ter assinado no prazo decadencial de dois anos ou pode ou podem os três outros que não são os simuladores pedirem anulidade sem prazo então reparem quando o cliente chega e diz assim meu pai vendeu um bem para o meu irmão você assinou concordando? não a venda é anulável em dois anos ah mas doutor já passou esse prazo já passaram os dois anos mas peraí a venda é real ou é uma simulação? não é falsa meu irmão nunca pagou nada ah bom então esquece os dois anos e vocês vão litigar no prazo sem prazo pra declaração de nulidade do negócio jurídico senhores qual é o problema disso? a prova de que eu não assinei pra pedir a decretação de anulabilidade anulabilidade com base no artigo 496 é uma prova ridiculamente simples eu digo não anui e meu pai vendeu o carro pro meu irmão acabou cadê a minha anuência? cadê o contrato escrito em que eu dei a anuência? acabou não tem contrato eu não anui agora se eu disser o meu pai não vendeu o meu peraí será que eu falei meu pai doou pro meu filho? peraí vou refazer a frase meu pai vendeu pro meu irmão sem a minha anuência a prova é ridiculamente simples cadê o instrumento que eu anui? não havendo instrumento simplesmente é anulável e facilmente comprovável esse vício agora se eu falar meu pai vendeu pro meu irmão mas a venda foi falsa no fundo era uma venda simulada no fundo era uma doação encoberta nessa hipótese a prova daquele filho que quer desconstituir ou declarar vai declarar nula melhor do que desconstituir porque no fundo o efeito é declaratório da anuidade declarar nula a venda simulada tem um ônus probatório maior ele tem que provar que realmente o irmão não pagou que aquilo foi um acordo pra fraudar os outros filhos pergunto a vocês meus amigos até aqui ficou clara a diferença entre venda anulável porque não teve a concordância dos demais descendentes artigo 496 pra venda nula por ser objeto de simulação alguém vocês entenderam isso? vocês precisam de alguma coisa? ou tá tudo claro por enquanto com relação a isso? bom ninguém fala nada acredito que esteja tudo ok certo? só a Gabriela e o Luca respondem tudo bem muito bem quem são os legitimados a pleitear a anulabilidade? Gabriela eu digo assim numa venda sem a concordância dos demais descendentes ela é anulável por aquele descendente que não anuiu e basta ele provar que não assinou o que é fácil porque tem que ele vai dizer exiba o documento que eu assinei se não tem documento ele não concordou então esse daí pode pedir a anulabilidade mas isso não impede que se a venda for falsa e ele não assinou ele terá dois caminhos pedir a anulabilidade porque não assinou ou a declaração de nulidade por simulação só que as provas são distintas ou seja na hipótese de um filho não assinar ele tem o caminho da anulabilidade ou da nulidade absoluta por simulação os filhos que assinaram só terão um caminho a prova da simulação gerando nulidade absoluta do negócio jurídico essas são as duas vias para aquele que eventualmente não concordou com a venda de ascendente para descendente quem são os descendentes que precisam concordar com esta alienação com esta venda vamos imaginar que um sujeito tenha dois filhos e cada filho tenha mais dois filhos você tem dois filhos e quatro netos a questão aqui é de proteção a eventual fraude sucessória e se a questão aqui é de proteção a eventual fraude sucessória apenas aqueles que seriam herdeiros no momento da venda tem que dar a sua anuência então anotem aí os que devem anuir são aqueles descendentes que são herdeiros no momento da venda são herdeiros no momento da venda faça um exercício de suposição se o pai morresse um minuto antes da venda quem herdaria? aqueles que herdariam são os legitimados a anular o negócio jurídico e são aqueles de quem a lei espera a anuência ou concordância de quem a lei espera a anuência ou concordância então eu vou ter que dar noções básicas de sucessão para vocês mas são bem básicas o Kairala vai projetar aí os dois desenhos que eu fiz e que ele transformou em powerpoint para mostrar para vocês duas regrinhas sucessórias básicas Kairala pode pôr aí na tela para vocês entenderem o teor do 496 que vai dizer que a venda é anulável salvo se os outros pode sublinhar Kairala no seu powerpoint salvo se os outros descendentes não houverem consentido não, mas não precisava voltar só passar em cima mostra ali aquela mostra ali aqueles dois desenhinhos isso tá bom mostra lá os dois desenhinhos que você fez para mim o A falece e ele tem dois filhos o B e o C o problema é que o filho B é pré-morto se o filho B morreu antes de A por regra sucessória do chamado direito de representação a herança de A irá para B 50% e para B iria para B 50% e para C 50% o 50% de C fica com C ele herda por direito próprio ou partilha por cabeça ele herda por direito próprio ou partilha por cabeça o de C então é de 50% e o de B seria de 50% como B morreu os filhos de B B1 e B2 herdam por representação e portanto partilham por estirpe por estirpe quer dizer partilham por família e portanto B1 ficará com 25% de herança e B2 com 25% de herança logo senhores façam aquele exercício que eu lhes propus se o B morresse se o A morresse um minuto antes da venda quem seriam os herdeiros C B1 e B2 o filho C e os netos B1 e B2 logo quem deve anuir nessa venda de ascendente para descendente quem deve anuir nessa venda de ascendente para descendente é C herdeiro de A B1 e B2 Marcelo só que eu vou pedir para você uma coisa depois copia vai para a próxima por favor e eu já vou te falar que eu esqueci de pedir para fazer mais uma árvore talvez não volta ali volta ali por favor isso aí perfeito se A morre e B e C já morreram são pré-mortos B1 B2 e C1 são os herdeiros só que nessa hipótese por matéria sucessória que eu não vou explicar aqui a divisão da herança se dá em três partes B1 recebe um terço B2 recebe um terço e C1 recebe o terço remanescente portanto nesta hipótese se B resolver vender o seu imóvel ou seu carro ou seu quadro para B1 ou para B2 ou para C1 os três os outros dois que não o comprador devem anuir os três netos devem anuir volta no exemplo anterior Marcelo no exemplo anterior se A vender para C B1 e B2 precisam anuir se A vender para B1 B2 e C precisam anuir porque os três são herdeiros um minuto antes da venda a gente faz esse exercício de percepção sucessório para saber quem precisa anuir agora Marcelo faz um favor para mim vai para o próximo quadro e agora você consegue arrancar o X vermelho do B e do C isso arranca o X vermelho do B e do C arranca também aqueles numerinhos lá de baixo isto A tem dois filhos e três netos se A morresse um minuto antes da venda os únicos herdeiros seriam B e C B com metade de herança e C com a outra metade pode agora escrever o 50% por favor Marcelo B com a metade de herança e C com a outra metade então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês hoje tem pouca gente participando do chat vamos ver se vocês participam agora o que aconteceria se A um minuto antes de morrer vendesse um bem para um minuto depois não pensa um minuto antes da venda ele morre então agora vamos pensar que A não morreu nada vai vender o bem para o neto B1 se A vai vender para o neto B1 quem precisaria concordar com essa venda em termos de do artigo 496 B1 seria o comprador desta casa deste carro deste quadro quem seriam as pessoas que deveriam anuir com esta compra escreve aí no chat quem seriam os descendentes que seriam chamados a concordar com essa compra bom agora todos acordaram B e C por que não B2 e C1 porque eles não são herdeiros naquele momento então portanto se A for vender para B C concorda se A for vender para C B concorda se A for vender para qualquer um de seus netos B e C devem concordar porque seriam herdeiros no momento se o pai tivesse morrido um minuto antes da venda perfeito os senhores se entenderam até sucessões na aula de compra e venda bom agora vai para a parte mais tensa do 496 a parte mais tensa do 496 eu tenho até preguiça de explicar isso aqui o código civil o código civil ele diz no 496 que é anulável a venda de ascendente para descendente se não houver a anuência dos demais descendentes dos demais descendentes e do cônjuge do alienante e do cônjuge do alienante porque o cônjuge do alienante deve anuir porque por uma regra sucessória quando eu morro no sistema brasileiro do código de 2002 quando eu morro os meus bens vão para os meus descendentes filhos netos etc e também para o meu cônjuge e também o cônjuge no Brasil é herdeiro ao lado dos descendentes aqui também não cabe a mim em matéria de compra e venda explicar longamente esta questão sucessória porque isso tomaria o curso todo mas acreditem em mim no sistema brasileiro pelo artigo 1829 do código civil 1829 do código civil o cônjuge é herdeiro juntamente com os descendentes o cônjuge herdeiro juntamente com os descendentes o artigo 1829 é um dos artigos mais confusos do código é um dos artigos que dá mais briga do código é um dos artigos que a jurisprudência está tentando se consolidar mas basicamente ele vai dizer que a sucessão defere-se na ordem seguinte aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente ora se o cônjuge é herdeiro ao lado dos filhos e se a venda pode prejudicar os filhos ela também prejudicará o cônjuge porque o cônjuge também é herdeiro em suma em suma senhores a lei exige a concordância do cônjuge porque ele também pode ser prejudicado na venda de ascendente para descendente porque afinal ele é herdeiro em concorrência com os descendentes agora o Gabriel lança a pergunta que eu não queria que ninguém lançasse se o regime for de separação total convencional Gabriel sim aquele regime em que eu faço um pacto antinupcial e crio a separação convencional total de bens a resposta é positiva porque ele é herdeiro do mesmo jeito e isso Gabriel tem a isso Gabriel tem a ver com toda uma questão de subsistência mas Gabriel eu juro que se fosse na sala de aula presencial eu até perdia quatro horas explicando isso mas aqui não vale nem a pena mas acredite em mim o cônjuge casado por separação total de bens convencional é herdeiro e concorre com os descendentes então a sua anuência é necessária na compra e venda porque ele é herdeiro agora reparem que o artigo 1829 inciso primeiro diz que a concorrência dos descendentes com o cônjuge agora salvo se casado este no regime de separação obrigatória eu vou cuidar só dessa exceção se o regime de bens do casamento for de separação Gabriel obrigatória não é a separação não é a separação convencional porque é convencional aliás cara se é até bom se fazer um word pra gente lançar no final dessa conversa minha nasce do pacto e se é convencional nasce do pacto é necessária a anuência é necessária a anuência porque o cônjuge é herdeiro em concorrência com os descendentes agora se a separação for obrigatória porque ela nasce da lei a lei impõe algumas pessoas o regime de separação de bens nesta hipótese diz o código civil que não há concorrência então olha o que o caral vai escrever aí separação convencional há concorrência há concorrência logo se há concorrência aliás cara põe bonitinho entre descendentes e cônjuge a dever de anuir a necessidade de anuir a necessidade de anuir se o regime é de separação obrigatória aquele que é imposto por lei há concorrência não há concorrência se não há concorrência tudo para os filhos a herança vai toda para os filhos a herança vai toda para os filhos e nessa hipótese para os filhos e nessa hipótese não há necessidade de anuir porque ele não é herdeiro em concorrência com o cônjuge sobrevivente essa é a ideia do artigo 406 que vai dizer exatamente que no regime de separação obrigatória lá no parágrafo único não é necessária a anuência porque no fundo não é não existe a concorrência como não existe concorrência não é necessária a anuência uma última nota aqui para vocês Simão em quais hipóteses eu tenho esse regime de separação obrigatória em que os cônjuges não podem escolher o regime que eles se casam por um regime imposto pela lei o artigo 1641 do código civil vai trazer as hipóteses de separação obrigatória talvez o caso mais relevante na prática mais importante na prática são aqueles que se casam com mais de 70 anos 70 porque nessa hipótese o casamento é por separação obrigatória então vou dar um exemplo prático e o Cairala vai projetar esse resumo dessa questão do cônjuge exemplo prático eu me caso com 40 anos escolho o regime de separação convencional fazemos um pacto antinupcial temos três filhos e eu resolvo vender o bem para apenas um dos meus filhos nesta hipótese a anuência é necessária porque no regime de separação convencional aquele que decorre do pacto antinupcial do acordo de vontades o cônjuge herdeiro Marcelo eu não poderia isso eu não poderia pois a e a o cônjuge herdeiro e a e a concorrência sucessória logo deve concordar anuir com a venda 496 caput deve concordar anuir com a venda 496 caput isso na separação obrigatória aquela que decorre da lei põe de parênteses artigo 1641 1641 o cônjuge não é herdeiro não o cônjuge não é herdeiro e não há tira vírgula e põe um e isso e não há concorrência sucessória logo a anuência logo a sua anuência não é necessária você pôs necessário concordar não só pôs sua anuência não é necessária entre parênteses artigo 496 parágrafo único o os senhores e senhoras entenderam que quando o cônjuge concorre com os descendentes ele pode ser prejudicado sucessoriamente e por isso a lei exige anuência quando o cônjuge não concorre com os descendentes ele não pode ser prejudicado sucessoriamente logo a lei não exige anuência conseguiram entender isso meus amigos sim ou não sim perfeito uma última nota então sobre o artigo 496 e eu realmente acabo aqui esse artigo que pra mim é um dos mais interessantes da codificação o parágrafo único diz em ambos os casos em ambos os casos dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for o da separação obrigatória de bens mas repare em ambos quais se o capo te traz apenas um único caso como eu estou falando de ambos se ambos não estão não temos dois casos aí e simplesmente a venda de ascendente pra descendente o Matheus você que outro dia pôs no grupo de whatsapp lá do nosso curso sabe explicar por que aqui eu falo em ambos os casos e só tem um caso no caput você sabe né que é o enunciado não estou com o número dele aqui de cabeça eu não estou com o número do enunciado do CJF porra estou sem o número dele aqui fala Matheus por que abre o microfone e fala aí por que bom dia professor então professor é porque na codificação do código 1916 era previsto pra venda de ascendente pra descendente e de descendente pra ascendente esses eram ambos os casos que tinha no código civil 2002 suprimiu a venda do descendente pra ascendente a anulabilidade só que no parágrafo único eles não suprimiram ambos os casos você só cometeu um equívoco no projeto de código o código 16 Matheus é anulável a venda de ascendente pra descendente o projeto Matheus incorporou bem como a de descendente pra ascendente incorporou essa que seria uma segunda situação de anulabilidade só que na real quando isso foi debatido na Câmara dos Deputados resolveu-se retirar a segunda hipótese e deixar apenas uma que era aquela que já existia no código de 16 e daí retirou-se do caput o bem como mas não retirou-se do parágrafo ambas as hipóteses então no fundo há um erro de tramitação no 496 parágrafo único porque o caput foi alterado e não há anulabilidade na venda de descendente pra ascendente exatamente esse é o teor do enunciado qual é o número dele Matheus que eu não sei de cabeça de qualquer jeito o artigo 1132 do código civil enunciado 177 o artigo 1132 do código civil 16 já proibia a venda de ascendente pra descendente o 496 proíbe a venda de ascendente pra descendente mas não proíbe a venda de descendente pra ascendente então vamos pensar o seguinte o pai quer ajudar um filho ajudar muito um filho então ele pega um bem que vale 10 mil do filho e paga pelo bem 200 mil a lei não prevê nessa hipótese a necessidade de concordância quando o descendente vende por um preço altíssimo ao ascendente no fundo no fundo senhores se acontecer isso na prática de o pai comprar o bem de um filho o bem vale pouco mas o pai paga muito eu não posso dizer ah mas os demais irmãos não concordaram a venda anulável porque não é anulável a venda de ascendente pra descendente precisa da concordância dos demais descendentes a venda do descendente para o ascendente do descendente para o ascendente não precisa da concordância dos demais descendentes logo essa venda não pode ser invalidada pelo 496 peraí mas Simão o pai compra do filho um carro que vale 10 mil e paga 5 milhões o que há na verdade é uma doação simulada então na verdade eu vou ter que provar a simulação nessa doação e daí não vai ser com base no artigo 496 se o pai simula uma compra pra fazer uma doação essa doação essa compra é simulada e se essa compra é simulada ela é nula e qual é o prazo de nulidade já vimos que não há porque nos negócios jurídicos simulados os negócios jurídicos simulados são nulos e sendo nulos não há prazo para a sua invalidade o negócio jurídico simulado é nulo e sendo nulo não há prazos para a declaração de sua invalidade portanto meus prezados amigos o pai que compra bem do filho não precisa da anuência dos demais filhos o pai que compra bem do neto o avô que compra bem do neto não precisa da anuência dos demais descendentes mas se houver uma nulidade por simulação cabe-se essa prova e eu invalido aquela compra do bem que o pai comprou do filho e não que o filho comprou do pai esta é a ideia do longo artigo difícil artigo 496 que é um daqueles que eu mais gosto de explicar na sala de aula que é um dos artigos de grande utilidade prática e de grandes problemas no dia a dia fechado isso meus amigos entenderam esta situação complexa do artigo 496 do código civil alguma dúvida sobre este ponto da matéria que eu precisaria eventualmente esclarecer aos senhores ou está tudo certo tudo certo bem se está tudo certo eu faço o intervalo agora às 8 e 15 da manhã tomamos um cafezinho e eu regresso na sequência para explicar rapidamente o artigo 497 do código civil que realmente eu não vou descer em tantas minúcias mesmo porque é um artigo muito mais teórico do que prático e muito menos relevante na prática para a gente debatê-lo até daqui a pouco e já voltamos e já voltamos e já voltamos para o último peixe agora atorio que é absolutamente agora e stuff c Obrigado.